E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu amarei galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui rapaziada E bom mano, hoje eu vou comentar pra vocês sobre a nova operação do K-Drop Pra quem não sabe, tá rolando uma operação aqui no K-Drop de Natal E mano, por essa operação ele está dando muitos skins de graça, tá tendo muita chance de você profitar E é por nada que o site tá sendo um dos maiores atualmente galera, com mais de 7.200 pessoas aqui, 7.100 E o que que acontece família? Esse site, a operação de Natal tá simplesmente incrível Bom rapaziada, basicamente nós temos aqui ó, um total de 3.848 flocos de neve acumulado Isso aqui galera, você ganha abrindo as caixas, mano tem vários jeitos de você ganhar skins aqui, tá? Desta forma você vai ganhando esses flocos aqui Quando você abre as caixas lá, você consegue ganhar esses flocos de neve Quando você deposita, você ganha esses negócios de neve, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Então na nossa posição que você deposite 10 dólares, você vai ganhar 1.200 flocos de neve Entendeu? Agora vamos supor que você deposite bastante 200 dólares, eu falei hoje eu vou estourar e vou fazer o seguinte Hoje eu vou fazer a boa, vou tentar pegar muitas skins do K-Drop Você vai estourar aqui só nos bônus de fábrica, entendeu? E os golds também, você vai ganhar 4 golds, é muita coisa rapaziada Tem vários métodos de depósito, vale muito a pena você depositar Mas antes de qualquer depósito, você vem aqui, utiliza o promo code DNXCSGO Que ainda além desses benefícios todos, você vai ganhar 10% de bônus do seu depósito, mano Entendeu? Feliz aí e brevemente nós vamos fazer mais sorteios aí pra vocês, tá bom? Vamos lá galera, essas são as caixas de Natal Uma caixa de 70 centavos, mano Você deve ter isso, dá pra depositar até visquinho, mano Você deposita visquinho aí, você pode vir cá e abrir essas caixas maravilhosas aqui, né galera? Vamos lá, vamos abrir, vamos tentar ver alguns profits Mas 70 centavos, galera Será que dá pra lucrar com 70 centavos hoje dentro do K-Drop? Não sei galera, vamos ver 43, não pagou Vamos lá, vamos abrir mais uma Vamos ver de qual é que é Cokeman, esse é a nova operação Mano, pode vir uma flip autotrônica E é uma flip autotrônica com 70 centavos Aí é estouro demais da conta, mano É outra pegada Opa, pegou essa USP aqui, não sei Mas acho que ele é caro, viu? 1,51, minimal yield Beleza Ok Profit aqui nato, mano Profit aqui tá herdando nossa situação aqui, mano 3S aqui é bonita, cara Nossa, será que ele é cara? Eu não sei, mas tem cara que é muito cara, viu? Vou tentar abrir mais caixas da próxima Não é possível a gente ganhar shadow daggers nessa caixa Tem chance, viu rapaz? É do pior que tem chance O melhor site pra dropar skins hoje é o K-Drop, tá mano? Em questão disso Tem caixa que você ganha 70 centavos, por exemplo Que nem essa aqui e ganha uma faca, mano Bem fácil Beleza Abri 5 Deu muito profit Pra começar já deu muito profit Mais 2 dois de profit Aí galera, só pra vocês irem pegando a mãe aqui Qual o caixa que vocês podem já abrir e dar profit Mano, eu acho que deu profit de novo Deu profit Deu, pagou Pagou Aqui pagou, tá Aqui pagou Aqui tá tranquilo Vamos ver se vai ter mais caixas aqui que vai dar profit Eu acho que sim, tá Beleza Deu profit Essa caixa aqui tá pagando quando abre 5, hein, mano Beleza Ok Agora eu podia ver uma faca, né Mas se viesse uma faca Eu ia ficar emocionante esse vídeo Aqui agora não pagou Por questão de alguns centos de dó Vou só mais uma aqui pra gente abrir outras caixas Pra gente testar, tá bom? Beleza Ok Aqui agora vem aqui pra nós 3 dólares Ah, mano, não tá ruim Não vou falar pra você que tá ruim Que não tá tão ruim isso não Vamos pra próxima caixa que é 12 dólares Ah, Daniel, eu não tenho muito saldo Vou abrir uma só Vamos ver se vai dar bom, galera Vamos ver se você vai ter a sorte Claro que isso depende da sua sorte, rapaziada Depende muito da sua sorte Então eu não posso falar Vai que você vai profitar Aqui, ó Toma, toma, toma Não, não, não Tem que tomar cuidado Com quanto saldo que você tiver Agora se você tiver muito saldo é bom Olha lá Beleza Para, para, para aqui 3 mil coins, mano 3 mil coins dá muito profit, rapaziada Nesses bônus de fábrica Vocês não tem que ver Dá muito skins de graça, mano Então valeu a pena essa abertura aqui, viu, mano Essa abertura aqui Valeu O negócio é abrir mais, mano O negócio é abrir 5 de uma vez só Numa só, tá ligado? 12 dólares Vai dar 60 Sabia, eu tô bom de conta Vamos lá Vamos abrir Vamos ver de qual é que é que vai ser Mano, 60 dólares E aqui já paga o seu Nossa Estourando a boca do balão O que que vem muito caro assim, mano Tá Esse aqui vem caro Isso aqui, pelo amor de Deus Estourou Viu, mano Tá vendo? 60 dólares Vem mais de 60, 70, 80 Nossa, deu lucro demais, rapaziada Vamos abrir mais uma aqui Vamos ver Quem já pensou a gente ganhar faca Você tem chance de ganhar faca, mano Eu sou meio zicado ainda, cara Ó, ganhamos coins, eu acho Pagou 80 de novo, mano Ó, tá dando muito profit, rapaziada Tá vendo, galera É assim que é bom Gosto de abrir mais caixa Que dá mais profit, tá ligado? E o USP Kill Conformity É cara, tá Tá pagando tudo, mano Essa caixa aqui tá boa, rapaziada Nossa senhora, mano Essa caixa aqui tá boa demais, velho Ah, eu acho que aqui vai pagar Nossa Beleza Beleza, mano Não pagou, mas veio 5 mil de moedas, velho Da operação Nós estamos safe, mano Nós estamos safe, velho Vamos abrir essa caixa aqui de 30 dólares aqui Eu vou começar abrindo uma só Porque essa aqui é mais cara, né, BN? Você pode abrir uma aí E a gente pegar uma Aí aqui Tem cheiro de... Ai, beleza Toma Tá lá Ai, ai, ai Tá lá Uma Cavulcan Ah, beleza Deram o esquema Mas pagou 63 34 dólares Toma Que isso Que beleza Maravilha Maravilhosa Aqui eu acho que não vai pagar não Não paga quase nada 6 dólares Tudo bem Uma coisa pagou a outra, né Dessa vez não foi a... Ah, não Ai, velho Você tá doido Esse site aqui não tem base não, mano Toma lá pra você, velho Esse site aí não tem base não Não vou nem comentar, mano Não vou nem comentar o profit Que aconteceu aqui agora, não Passa, passa, passa Nossa Beleza, rapaziada Só profit, cara Só profit, velho Meu Deus, mano Que site magnífico, mano Olha lá, velho A maioria é profit, cara Essa caixa aqui é boa A Surprise é muito boa, mano Essa Surprise é excelente, mano É excelente Mano, a maioria das caixas aqui Tá dando profit, velho Principalmente que ela de 30 dólares, mano Vale a pena você depositar bastante aí E tentar algo Galera Talvez no próximo vídeo Eu vou tentar utilizar Esse bônus de caixa aqui E gravar uns vídeos pra vocês, tá bom? Então aguardem aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje O profit tá feito Muitas skins Depois eu vou tentar fazer um upgrade Nessas skins pra faca Se vocês quiserem ver Acompanha o canal do XSGO Se inscreva no canal Um grande abraço Valeu, falou E fui! 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 E fui!